Música Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa de Direito e Estadania e hoje vamos falar de um assunto que vocês com certeza já escutaram falar mas às vezes a pessoa fica naquela dúvida, o que é a DIN, né? É uma ação direta de inconstitucionalidade e tantas pessoas também têm uma dúvida cruel diferenças de atualizações de FGTS, como eu faço? Tem jeito? Não tem jeito? Por isso estamos trazendo aqui um especialista, Carlos Rios, advogado Bem-vindo à Direito e Estadania Bom, obrigado Walter, estamos aqui à disposição para contribuir com o teu telespectador Rios, eu já fiz várias ações no passado, que eram aquelas ações de diferença de FGTS Muitas pessoas conseguiram achar o caminho da atualização E aquilo agora deu uma parada Só que parece que agora verificaram que também tem novo probleminha Como sempre, o trabalhador sempre lesado Nesse país, um país que sempre fala que não tem inflação, mas tem E as correções não ficam devidamente acertadas Ou seja, o trabalhador que tem seus depósitos no FGTS Sempre fica prejudicado, é isso mesmo? É, isso na verdade Tem refletido em todo o país Né? As centrais sindicais, inclusive Acabaram fazendo uma chamada A população de trabalhadores Em geral Porque de fato, a partir de 1999 É, ou até os dias de hoje Está havendo um decréscimo muito grande Na correção e na atualização das contas fundiárias Né? As contas do fundo de garantia do trabalhador E isso se deve, na verdade Ao índice oficial do governo, né? Que, na verdade Tem um redutor Que acaba achatando E não refletindo A realidade Da recomposição monetária Que o trabalhador tem direito Assim como naquelas antigas ações, né? De expurgos Do período de 89 a 91 Que chegou até o Supremo Tribunal Federal E foi reconhecido Esse direito Agora, na verdade Está começando uma nova fase Em relação a essas perdas Do fundo de garantia, né? E essa perda chega a quanto? Parece que teve um estudo, né? Não O Diese, realmente A Fundação Getúlio Vargas Outras entidades Algumas entidades fizeram realmente Um estudo aprofundado Um estudo econômico Inclusive com gráficos De aproximação E de perdas Que o trabalhador teve Durante os anos A partir de 1999 E o Diese Com mais ênfase Fez um cálculo aproximado Que qualquer trabalhador Hoje Que tenha Seu fundo de garantia Desde 1999 Tá tendo uma perda Em média Que varia De 40 A 85% Em média É óbvio que isso vai depender Muito do Extrato Do Do trabalhador Os depósitos Que foram feitos ao longo dos anos, né? Mas que há perda Há Sem dúvida nenhuma Que houve essa corrosão Houve Nós já temos precedentes Inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal Em relação aos Precatórios A atualização dos Precatórios Recurso Extraordinário Cuja relatoria Palavra da ministra Carmem Lúcia Excelente voto Inclusive Mencionando A ADIM Porque não podemos esquecer Que o Conselho Federal Da OAB Entrou nessa briga Também E com essa ADIM Ele também Pretende A recomposição Dos valores De precatórios Que são pagos Tanto a nível municipal Quanto a nível estadual E federal Então Essa Perda Essas perdas Para os trabalhadores Tem sido refletido Também nos Nos pagamentos Que a fazenda Pública Tem feito Aos Ganhadores Das ações judiciais Até quem já sacou Esse fundo Também tem direito Pode entrar com a ação Pode Pode Isso na verdade É o período Que o trabalhador Teve Durante a empresa Os depósitos Ficam registrados Na conta A gente chama Conta vinculada Do trabalhador E isso É observado No cálculo Quando os Extratos São entregues Ao profissional Habilitado Tem outras perguntas Para te fazer Rios Quem já foi Demitido Após E antes De 99 Tem direito Ou não? Olha Antes de 1999 Seria difícil Porque justamente O estudo Que o Dieze Fez Incorpora Mais as Perdas Que houveram A partir De 1999 Até os dias De hoje É melhor Rios Entrar com uma ação Individual Ou coletiva Eu parto Do princípio Que as ações Individuais É que devem Prosperar Não que a coletiva Não prospere Mas eu acho Mais interessante Para o trabalhador As ações Individuais Inclusive Por causa Do trâmite Delas Nos tribunais O índice Tem que ser Realmente O INPC O INPC O INPC É o que Melhor Refletiu A recomposição Da correção Para Chegar A realidade Da correção Monetária Atual Agora Nós não podemos Esquecer Que a lei Na verdade Ela fala Da TR E na verdade Essa TR Ela Na verdade Existe um Redutor Nela Então Há Inclusive Decisões Já de primeira Instância Da Justiça Federal Que estão Defendendo A tese De que O redutor Da TR É que deve Ser Declarado Inconstitucional O aposentado Que se aposentou Nesse período Ele tem direito Também a entrar Com ação E ter a sua Parte de Fundo de garantia Atualizada O aposentado Tem Principalmente Se ele se aposentou A partir do ano De 2000 2005 Quanto mais Próximo Dos dias Atuais Ele tenha Se aposentado Melhor Até porque O aposentado Pela simples Carta de concessão De aposentadoria Aquilo ali Já é um título Para eles Poder sacar O valor Se obtiver Êxito final Na ação Que nós não podemos Perder de vista Que na verdade Essa ação Ela vai Percorrer os tribunais E deve haver Ainda bem que você falou Sobre isso Você me trouxe aqui Já uma decisão Que a sua irmã Minha amiga Flávia Mandou Já tem uma decisão No Juizado Especial Federal Já está começando Realmente Já estão começando A pipocar Por assim dizer Algumas decisões E Os Juizados Especiais Federais Eles Há juízes Que já estão Defendendo A tese De que a Inconstitucionalidade Estaria no redutor Da TR E não Na verdade Aplicar Um outro índice Como o INPC Ou IPCA Mas eu acho Que os tribunais Vão acabar Sedimentando Isso em sede De recurso repetitivo Que a gente fala Né? Nos tribunais superiores O que a pessoa precisa ter Para entrar com a ação Os tratos do FGTS Os documentos Ah, precisam ter Documentos pessoais Os tratos do FGTS A partir de 99 Né? Daí sim Ele Se ele não conseguir Ele pode ir no banco E pedir esse extrato A caixa é obrigada A fornecer Normalmente A gente não Vê problemas Em obter os extratos Rios Eu sei que você tem texto Sobre isso Você está estudando o caso Ele tem um site Lá tem alguns textos A pessoa pode entrar Né? Obviamente É apenas Para título de Informação ilustrativa O advogado também Tem esse condão De participar A sociedade As coisas que efetivamente Afligem No quesito Seja de aposentadoria Seja de consumidor Então o Rios tem um site Que efetivamente Tem alguns textos lá Que você já fez Sobre esse tipo de ação Foi feito na verdade Um pequeno resumo Mas a situação individual De cada trabalhador É que não pode ser perdida De vista Os sindicatos já estão fazendo Muita ampliação De divulgação Os centrais sindicais E então aquele Trabalhador que vai O seu profissional Advogado de confiança Que vai verificar Cada um A sua situação pessoal Rios Obrigado Eu já lhe fico Devendo uma próxima Visita aqui no estúdio Nós vamos ter Aniversário do programa Com certeza você vai estar Participando Obrigado Rios Eu é que agradeço A atenção Para poder Explicitar melhor Para o telespectador E para o trabalhador Santista E da Baixada Santista E aguardamos A proximidade Aí Do aniversário Do programa Que certamente Já contribui Há seis anos Com a Baixada Santista Tanto na área jurídica Como nas diversas áreas Obrigado Rios Eu sou a Direita Sadanias Vamos fazer um rápido intervalo Mas não saia daí Voltamos já Tanto na área jurídica Tanto na área jurídica Mas não saia daí E após o período Eu sou a Direita Sadanias Tanto na área jurídica Tanto na área jurídica Tanto na área jurídica Obrigado.